Abre essa carteira, sinta em Madagascar Chama de Noé, é muito bicho pra cuidar Que opinai, my life, nem assinou o pay-per-view Trabala na internet, tete a tete, eu não sou um piu Chama, papai! Chama, chama, chama! Faz? Os moleques tão focados! Ô mano, que batalha boa essa, hein? Rolou, velho, rolou batalha da Mizuno esses tempos aí, velho! Ah! O bagulho foi forte! Tá vendo? Então tem algo pra ser resolvido? Boa sorte, irmão! Bora mesmo, Kraut! E aí, do rap! Tudo nosso! E aí, Kraut! E aí, cadê a moedinha? Cara ou coroa, pai? Coroa? Eu vou dar uma de certinho, né, velho? Tô nervoso pra caralho, cuzão! Deu coroa! Quem começa? Big Mike começa! Bora aqui, bora! O DJ do França vai fazer uma homenagem agora pro Nordeste inteiro, pro Norte do Brasil, certo? E principalmente pro Ezequie, mano! Solta aí o DJ do França! E aí, o Nordeste é poesia! E aí, o Nordeste é poesia! E aí, o Nordeste é poesia! E aí, vamos fazer um gringo! Na moral, na moral, todo mundo que estiver em casa, certo? Vamos fazer um gringo, com fantasia! Manda energia pra nós, sete comida! E aí, bora, bora! Assim! Vai chegar lá de cima! Eu digo Norte, vocês irem do Nordeste! Norte, Nordeste! Norte, Nordeste! Eu digo Norte, vocês irem do Nordeste! Norte, Nordeste! Norte, Nordeste! Norte, Nordeste! E essa caminhada truta eu vou fazer valer! O Krauk basta de andar, isso já deu pra pé! Aproveita que hoje eu te coloco pra correr! Então, aprende essa parada, meu irmão! Você corre maratona, mas não vai ser o campeão! Raridade falou, quer espancando o recalque! Hoje eu tô no palco, só quer espancando o Krauk! Não, não, você não tá, você acha que tá! E tá aí a diferença que eu vou te explicar! Mandou eu correr, meu mano, acho que cê tá moscando! É só vocês verem correr quem tá precisando! Então fica de boa, aqui cê tá fudido! Eu sigo nessa fita e cê não vai pintar comigo! O beat é do Nordeste e eu vim lá da aldeia! Cuidado que o Nordeste também corre na minha veia! Ae, não preciso correr, truta! Cê tá ligado que isso daí cê usa de desculpa! Não preciso correr, então vê se me respeita! Sabe quem precisa? Quem não ama o corpo e não se aceita! Tudo bem, se você ama, parabéns! Tá ligado que eu sigo nessa fita de vez? Isso que é foda, pode par, seu migué! Você não precisa correr, mas mandar os outros cê quer! Correr na batalha! Por isso que aqui eu te provo que cê trabalha! É forma mental e eu sigo a mística! Cê precisa correr, só que é pra manter forma física! E de novo, acabou de falar do corpo e mandou correr! Com o traditório, hoje você vai morrer! Então cê tá ligado, eu rimo nessa frase! Você me sustenta, nem as palavras! Ae, então eu vou correr só pra fazer atitude! Provei que sou você melhor e rima no flow e na virtude! Então, ia até na saúde! Cê tá ligado, truta, que você fala muito e nunca atitude! Ae, ai, primeiramente, cala sua boca! Na trajetória melhor do que eu e quem? Cê nem conhece a minha história! Então cê tá ligado, é isso, seu bosta! Você é igual os bicos, só conhece o que eles postam! Corre, 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 corre! Máximo respeito a cada um que tá em casa prestando atenção, a cada um que se encontra em sua house, aqui participando na Twitch da Batalha da Aldeia Esquenta 5 anos! O bagulho tá de verdade! E aí, você tá tendo um minuto pra fazer a sua votação e contribuir com esse evento maravilhoso! Cê é louro, José! Cê é louro, José! E aí? Vocês estão em casa participando com a maior frequência possível, mano! Se você não tá, cê tá moscando, velho! Essa é a oportunidade de você se comunicar com nós, mano! Eu não tô vendo vocês, cês tão me vendo! Então, mano, pra mim ver vocês agora é nos números da votação, velho! Aí eu vou saber quantas pessoas participaram, tá ligado? É muito importante cê tá com nós, muito importante! Vamos que vamos! Que você que vai decidir também quem é que vai passar de fase, quem é que vai ganhar esse round! E aí, produção! Tá disputado, velho! Tá disputado, mano! Tá disputado, tem que ir até o final! Vamos esperar, vamos esperar! Galera de casa! Krauk! Vamos pro nosso parceiro Balweb! Na sua opinião, Balweb, quem levou? Big Mike! E aí, Dimas! Tá tudo no seu nome, meu jato! Big Mike! 1 a 0, Big Mike! Quem terminou foi Big Mike ou foi Krauk? Foi eu! Krauk terminou! Krauk começa! Aê, na moral, na humildade, vem geral! Vem geral! Vem geral! Yeah! Se você tá em casa, certo? Levanta da cadeira agora e entra nessa vibe! Que isso é o rap, é o trap, é tudo porra! Yeah! Uou! 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 Aaaaah! Yeah! Aê! Ó! A, ei! Se o papo é corrida sem estresse! A sua derrota hoje vai ser na curva do S! Se é que cê entende sem problema! Só que nesta fita eu sou pesado e eu te tiro dessa cena! É foda né meu mano? Pra mim cê é um bosta, se vitimiza, cria um ataque só pra poder ter resposta! A diferença, é que aqui é outra fita! Tá gesticulando porque segue a batida Você que falou do meu corpo, truta, vai se fuder Ah, o bonito é o ataque, eu não posso me defender Aê, isso que é cria de colégio É mano que é criado e calcado em privilégio A sua história, já tô de saco cheio de ouvir Todo mundo tem história, vem de vários MC Por isso que abaixa a bola, vê se fica nas casinhas Não prestou atenção na sua história que tava escrevendo a minha Pode pô, já escreveu? Então cê tá ligado que nessa cê se fudeu É isso que é engraçado, né seu pivete Aqui cê fala isso, mas não é a mesma coisa na internet Na internet eu nem apareço, eu fico no cantinho Tá ligado que minha caminhada é escrita de fininho Aê, esse cara não atura É claro que eu terminei minha história A tinta não acaba nunca Eu concordo, pode pá, mas aí cê tá ligado É outro papo, mano, que eu vou contar Olha só, cê tá ligado, tio, não é papo de tinta Mas eu vou riscar essa sua cara fazendo finta Aê, na moral, não tô entendendo Cê tá tentando rimar o que que tá acontecendo Ainda não me atacou e todo mundo viu Que que foi, Krauk? Ainda tá na batalha de trio? Não, não, até porque cê não entendeu Se eu tivesse, vocês já sabem o que aconteceu Cê não entendeu o que tá acontecendo Sem ironia, é que eu enferrujado Bato e que rima todo dia Eu não rimo todo dia, eu também tô parado Cê não sabe o que eu tô conhecendo Pandemio retardado Ei, pega a visão Esse que é o fim Você até ganhou do Mikezinho Mas correu de mim Então esse é diferente Foi que foi, quatro Ai, minha cabeça Metendo o microfone na minha cara, viagem Ai Nossa Vamos que vamos, família Gratidão A cada um que tá prestando atenção Que o bagulho tá de verdade Pô, cês ouviram o toque, velho? Toque Vem um toque Na cabeça Convocando os irmãos Pra ir Vai de frente Quem botou o cabeção Vixe Quem botou o cabeção aí No microfone Ah, tá Proibido da mole E aí É, ligado Vamos que vamos Meu parça Crauque no ataque Meu parça Big Mike na resposta Essa batalha foi Responsa e ideologia Conexão Contextualidade Cê é louco Tá tudo por conta dos jurados Que é você, telespectador É você que tá em casa É você que tá aí, ó É você que tá tendo oportunidade De votar A galera de casa foi com Crauque Isso, Crauque, galera de casa Vamos aqui no MC Balweb Balweb Jurado Big Mike Um a um Tá tudo no seu nome, Dimas Fala tu Crauque Crauque Terceiro round Na casa Bora Bora aqui, bora aqui Não vai não, certo? Não vai não Sem cena feia Se vai lá eu vou chamar pra rimar aqui Sem cena feia Sem cena feia É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Não abasta a cabeça não Não vai não Que se vai lá eu vou chamar pra rimar comigo nessa porra É isso mesmo Respeita Respeita Respeita, caralho Sem cena feia E eu sou ruim e me chamo pra trocar ideia Foda-se Aí família Sem cena feia Respeita o Crauque pra caralho O resultado de batalha é isso É isso mesmo É pouco Já é Ó, o bagulho é o seguinte, mano Respeita o resultado dos jurados, mano O bagulho é o seguinte, mano É A gente colocou os moleque pra jurar aqui, velho Não é pra ficar de tiração com a cara de ninguém, não, parça Os moleque sabiam da responsa deles Sabem do bagulho E ninguém ia estar aqui brincando, não, velho Então, por favor, gente Não tem quase ninguém nessa porra, mano É Se você discordar, fica quieto, porra Pô, vai ficar de boborinho Chora na internet, caralho Yeah Entra aí no seu celular aí e discute lá Yeah Vem com nós aqui no Caracoroa, vem Vamo aí, vamo aí, quem começa? Coroa Deu, cara Crauque começa É isso mesmo, crauque começa É dois, 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 dois Mostra Vamo na rima, rima ganha de rima Eu gosto é disso Atitude, adrenalina Lu, você que tá em casa É chuva de pogue, mão pra cima Humildade e disciplina Vamo que nós avança Solta o beat do França Eu quero ver, quero ver Aqui não E o que vai correr Tem que respeitar a história, certo? Hã, 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 hã Aí ó, ó Isso aconteceu, ainda bem Aí cê vai entender tudo o que o calc no coração, ele tem Porque eu cheguei até aqui Bem, porque eu fiz isso, abaixei a cabeça pra ninguém Então pode vir o burro que eu vou pintar Porque a minha história ninguém aqui vai apagar Tá ligado então meu mano, aqui você é um bosta Rima na hora, ataque e resposta Ataque e resposta, mas cê mandou duas a mais Isso é só uma prova que cê não é MC capaz Agora ele fala isso só porque você esvaiou Mas aí, truta, você é um Deus, você nunca errou Eu já errei, mas não errei agora Então cê tá ligado, é por isso que cê decora Eu errei, você errou, todo mundo vai errar Mas se eu não sou Deus, então por que que eu vou julgar? Você não vai julgar, você tá sendo julgado Por isso que você tá aí, todo revoltado Cê falou que eu não abaixo a cabeça, então pode pá Eu abaixo pra ouvir porque alguém tem algo a ensinar Problema seu, eu não abaixo, ninguém vai pisar em mim Tá ligado assim que eu vim, assim que eu vou até o fim Tá ligado meu mano, então se apluma Se você abaixa a cabeça uma vez, eles se acostumam Eu não abaixo a cabeça para os outros Mas relaxa truta, que eu vim aqui fazer o oposto Abaixar a cabeça para os outros eu não deixo Mas quem levanta muita ela, toma um pancão no queixo Então demorou aqui, eu quero ver Olha que engraçado, todos ficam gritando pra você Só que eu falo o que me dá na telha Você é igual eles, não abaixa a cabeça Hoje abaixa orelha Mas a batalha não é com eles, a batalha é comigo Cê tá correndo pra eles, porque tá em perigo Aprende, meu Duda, cê não é diferente que eu já vi Não ataca a plateia, responde o MC Eu ataco quem me ataca, foda-se Palmas, 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 palmas Gratidão família Tamo junto aí, misturado lado a lado A cada um que se colocou Tá aqui nesse momento, prestando atenção Da sua casa, dentro do busão Indo embora, chegando ou saindo Vamos que vamos aí, ó Votação na tela Votação na tela É votação na tela Eu falo, eu escuto E você agora pode Que tudo tem um minuto E você tem um minuto Pra jurar o improvisado Você fazendo parte Você é o jurado Já acabou? Tá rolando, velho Tá rolando a votação Tá rolando Pela plateia, deu crauque? Isso Pela plateia, deu crauque Gratidão Vamos lá no Dimas Abre Academia de Beats a nós Big Mike Wow, um a um Palavra, tá tudo no seu nome Fala tu Big Mike semifinalista Que batalha, meus amigos Que batalha Aí, satisfação Big Mike Quero deixar um recado Pra quem tá em casa Tá ligado, rapaziada? Rapaziada, meu nome é Crauque Diretamente de Osasco Nascido no Piauí Morou nessa cidade Há muitos anos já Tá ligado? E eu quero deixar um conselho Pra quem tá em casa, mano O maior talento que alguém pode ter Primeiramente é dedicação Tá ligado? Qualquer dedicação supera o talento Mano, o talento sem esforço É igual uma Ferrari sem gasolina Vale muito Mas não te leva a lugar nenhum E outra coisa que eu vou te dizer, rapaziada Não abaixa a cabeça pra ninguém, mano Deixa eles falar que você é mala Que você é arrogante Que você é cuzão Eles vão falar tudo isso Mas nunca deixa eles pisar no seu sonho Porque se eu tô aqui É porque eu não deixo ninguém pisar no meu Foda-se Yeah Aí, família De verdade O que eu vou falar agora Não é pra fazer média Não é pra, tipo, mano É papo de visão mesmo Há um tempo atrás Eu não conheci o Krauk Tá ligado? E muitas pessoas, mano Chegaram pra mim Pra falar que ele é isso Que ele é aquilo Que ele é aquilo outro E, mano Por muitas vezes Eu acreditei nisso Como, tá ligado? Às vezes a gente abraça Uma visão que é sem futuro, mano Hoje nós trocam a ideia Suave Nós se respeitamos Nós, tipo assim Temos uma proximidade Mais próxima, tá ligado? E eu descobri Que o mano Não era nada do que eu pensava, mano Tá ligado? E muitas vezes Muita gente veio falar pra mim Me influenciou, tá ligado? E o maluco não era nada do que eu pensava, mano Então Não abraça ideia errada Não abraça papo sem futuro Os MC que sobem aqui É pra ser respeitado, família Aqui Discordou Discordou do voto, mano Tá ligado? A gente tem que saber Se portar os lugares que nós estamos E nosso movimento Não é pra ficar humilhando ninguém, mano Tá ligado? Já basta Tudo lá fora humilhar, tá ligado? Então aqui A gente tá aqui pra se divertir, mano Pra mandar rima, dar risada Tá valendo um bagulho da hora Claro que tá Todo mundo quer vencer, mano Só que vencer não é desrespeito, mano Desrespeito não leva a lugar nenhum Olha só Isso parte do MC, parte da plateia Então a partir de hoje Espero que quem ouviu esse papo Leve uma lição, tá ligado? Porque eu aprendi assim E espero influenciar pessoas A ser assim, tá ligado? E entre respeito e desrespeito Entre, mano Relevância e irrelevância E entre elemento Elemento Krauk Você sabe Você é hip hop, irmão Você é hip hop E nada vai tirar isso de você Você tá aqui porque você é hip hop, irmão Cabou É poucas ideias Você é um elemento do hip hop Você não é só o rap Se você estivesse fazendo Você podia fazer qualquer coisa, pai Você tá aqui É porque você ama essa porra E tu é hip hop E é de quem falar alguma coisa que não seja Tá ligado? É isso É isso? Satisfação, família Que batalha, hein, meus amigos? E, velho Esse bagulho de ficar alimentando Desrespeito Treta E caralho a quatro, mano Foi o que eu falei Olhando no fundo do olho dele, mano Se precisar eu falo pra vocês Eu posso dizer o mesmo que o Big Mike Tá ligado, parça? A minha concepção do moleque, velho Já é outra de um tempo pra cá Tá ligado, parça? Então, velho É poucas, mano Poucas pra quem fica alimentando treta No bagulho Porque só isso Só tira a cabeça do lugar, mano Só te diminui E só te menospreza Então, velho Foco no progresso Que tem mais batalha pela frente Pô, pô, pô E quem vem, é? Abre essa carteira Sinta-se em Madagascar Chama de Noé É muito bicho pra cuidar Que eu finalize my life Nem assinou um pay-per-view Fala na internet Tete a tete Eu não supio Tete a tete